Para a Globo, porque o que acontece? Tem o lance do Saia Justa, da Eliana para o Saia Justa. Eu acredito que vai de fato acontecer. Mas com três estrelas, assim, eu não acho que é um negócio que vai dar certo, entendeu? Porque é muito ego num estúdio só. Eu tinha que fazer no estádio do Maracanã, entendeu? Então, eu até acho que tem um Sambari Love aí com a Eliana para fazer alguma coisa no GNT e pode até ser o Saia Justa. Porque, como o Tutu bem lembrou, eles sempre anunciam quem são os apresentadores. E até então, nós estamos quase no meio do ano, eles não anunciaram quem serão os apresentadores dessa temporada. Verdade. Então, acho que a Eliana poderia ocupar o lugar de âncora e mais algumas outras pessoas fazendo essa mescla interessante. Só que a Angélica, ela participou num evento do Copacabana Palace lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Aquele hotel caríssimo. Porque, nada mais, nada menos, que Gisele Bündchen estava junto. E aí, claro que o Lucas Pazin, que é fofoqueiro também, ele foi lá, ele é tão boca de sacola quanto o Arthur, e foi perguntar, ô Angélica, como é que vai ser essa história aí do programa? Como é que vai ser o Saia Justa? E a Angélica respondeu. Sabe o que ela falou? Ela deu uma despistada, ela falou que nunca existiu isso, e que a gente nunca pode dizer nunca, porque em algum momento podemos fazer alguma coisa juntas. Mas, a princípio, é mentira, e que elas nunca pensaram nisso. Elas começaram cedo, ela disse sobre Xuxa, Angélica e Eliana. E olha, ela está desejando muita sorte para a Eliana, que a escolha dela vai trazer muito mais felicidade. Claro que as pessoas lembram desse encontro, que foi um encontro muito bem feito, muito bem produzido, diga-se de passagem, lá no Criança Esperança. Mas, eu acho que três estrelas desse calibre, elas não dividiriam o mesmo programa. Você acha que é muita estrela para pouco céu? Eu acho. Eu concordo. Eu acho. Porque pode ser que a amizade delas é tão bacana, que numa história de convivência, que é bacana sim, tem o grupo do WhatsApp, não convive todo dia, mas essa relação de um programa diário, ou de um programa semanal, eu não sei até que ponto ia ser legal. É, uma coisa é você gravar na casa, por uma entrevista, como a gente está vendo, nessa cena que aconteceu, que foi do programa da Angélica, uma coisa. Cada um tem sua carreira, cada um tem seu espaço. Eu acho que para elas também não tem um interesse nesse sentido. Até vou ser sincero, da própria Eliana, pelo tamanho dela, você fica meio assim, nossa, mas será que ela vai topar um canal fechado? Fiquei pensando nisso também. É uma coisa que também soa... Deve vir num pacote de alguma outra coisa. É só uma passagem. É só um tipo, vamos... Nós vamos limpar a sua imagem de SBT, mas a gente já está dando para você não ficar fora do vídeo, nós estamos te dando essa lambuja aqui. Tirar um tempo da câmera aberta, da TV aberta, né? No ano que vem, é a Eliana na Globo. Ela talvez não estreie esse ano, mas no ano que vem, Eliana na Globo. E olha, uma coisa que eu não sei se a gente comentou aqui, mas eu acho que a Eliana não deve nada para o SBT, e o SBT não deve nada para a Eliana. Foi uma parceria muito bacana entre as partes, ambos trocaram aí oportunidades e talento, e está tudo certo, porque deixa a seguir também, né? É, e também tem aquilo que a gente comentou ontem, né? Que realmente é um programa que deve ser mais plural do que isso, do que colocar três pessoas com históricos muito parecidos para discutir assuntos tão pertinentes. Inclusive, uma das que participou vai estar aqui hoje, né? A Marisa Hortz. Verdade! Daqui a pouco a Marisa Hortz vai estar aqui. Que participou de uma das melhores edições, inclusive, das melhores temporadas que teve do Saia Justa. Foi com a Fernanda Yang, né? Foi com a Fernanda Yang. A Rita Lee também estava lá. Além de uma super atriz, né? Era maravilhosa. Era maravilhosa. Então, foi uma temporada muito boa. Porque é isso, eram várias vozes com várias opiniões de momentos diferentes de carreira, de profissionais diferentes. Aqui nós temos três profissionais que conversaram meio que juntas, né? Muito parecida a trajetória. É programa infantil, aí depois teve a fase do programa mais adulto, então é muito parecida a trajetória, para além da questão estética, né? É verdade. São sempre as brancas e loiras, então tem essa questão. Bom, voltando ao assunto da Débora, rapidinho. Por favor. Não sei se tem mais alguma coisa sobre isso para falar. Acho que não, né? A gente vai mostrar daqui a pouco um vídeo da Angélica falando também desse assunto. Ah, então vamos finalizar esse, depois a gente volta para a Débora. Eu ainda estou separando o vídeo. Isso, isso. Ah, está separando? A gente está separando o vídeo para mostrar daqui a pouquinho. Já está pronto. Está aqui na ponta da agulha já. Ah, já está aí? Então, a própria falando. Vamos ver. Vamos ver. Um programa com você, com a Eliana e Xuxa. É mentira. É mentira? Não sai a justa com vocês, existe essa possibilidade. Nunca pensou, nunca pensou. Mentira, mentira. Fake news. E não é um desejo também. Ah, eu acho que não é o nosso desejo, não. Assim, a vida é aquela coisa, né? A gente nunca pode dizer nunca porque a vida acontece. Mas a princípio é mentira e a gente nunca pensou nisso. E a Eliana pediu algum conselho, alguma coisa, essa transição de carreira que você passou há um tempo, né? Você deixou um contrato fixo para explorar outras áreas. Outras coisas. Eu acho que é o caminho natural, né? Eu acho que é o caminho, né? Da gente que começou tão cedo, que a gente que está há tanto tempo na televisão e com essas novas mídias, com tudo que a gente tem de possibilidade para fazer. Eu desejo, assim, muita sorte para ela e tenho certeza que ela vai ser mais feliz. Muito obrigado. É isso. Por favor, Xixi. Por favor. Por favor, Xixi. Sempre assim, no final das entrevistas, o povo quer escapar. Eu tenho certeza que ela vai ser mais feliz. Eu achei engraçado. Não sei, achei engraçado. Será por isso que a Angélica nunca participou? Tem um histórico aí, né? Eu tenho certeza que ela vai ser mais feliz. É, então. Ah, é bonitinho, né? É fofo, é fofo. Fofo, mas acho que ela tem propriedade para dizer isso, será? Eu, longe de mim, qualquer tipo de comentário, imagina. Imagina, né? Imagina. Ensinar embaixo disso. Mas eu achei. Mas eu acho muito louco isso. Eu não, eu vejo a Angélica falando, o poder de comunicação que a Angélica tem, eu não consigo conceber como uma mulher desse quilate, como uma comunicadora, como a Angélica, está fora do vídeo. Pois é. Menina, você sabe o que eu vi hoje na coluna do Matheus Baldi, falando que o Luciano Hulk está mexendo os pauzinhos. Mas olha, irmão, ele está mexendo esse pauzinho. Ó, faz muito tempo. Ela está se encontrando desde dois... O pauzinho do Luciano Hulk não está funcionando. Esse pauzinho não está dando jeito. Desde 2020, amigo, que ele está mexendo esse pauzinho lá na Globo. Mas que ele está mexendo o pauzinho. Não está funcionando. O pauzinho dele não está funcionando. Não está funcionando. Como que ele fala um negócio dele? 2020. Começou a mexer o pauzinho? É. Nós estamos em 2024. Ele não funcionou ainda. Ela não ganhou um programa. Gente, porque assim, não é para dar uma lambuja para a Angélica. É para dar um programa. Um programa. Tapete vermelho. Porque ela é boa. Ela é ótima. Porque senão, o que a gente vai pensar? Eu acho que ela está muito melhor agora, sabia? Porque o programa dela, juro para vocês, para quem não assistiu, vale muito a pena, viu? O programa dela do Globoplay, que é esse bate-papo, é muito gostoso de assistir, gente. Porque parece que vai ser mais do mesmo, né? É uma conversa, né? Mas não é mais do mesmo. É muito legal. Ele é super bem pautado. É gostoso. O programa é gostoso de assistir, sabe? Então, é justamente o pauzinho do... Está mexendo o pauzinho, mas não está conseguindo. Então, mas dá programa de lambuja para ela, entendeu? Não dá o programa. Fica com esse negócio de temporada. Esse negócio de temporada é uma 171 que a televisão já inventou. Porque, assim, coloca lá no ar para ver se vai dar certo ou não vai dar certo. Aí a gente faz a segunda temporada, senão cai fora. Senão, tchau, beijos. Não ia ser super legal se a Angélica... Não sei o que vocês acham disso, mas os dois juntos na televisão, fazendo alguma coisa, enquanto casal? Eu não sei. Se ela entrasse junto com ele. A ideia de agora seria... O Domingão vai ser dividido, né? Parte 1, parte 2 agora. Antes do futebol e depois. E que aí a ideia seria colocar a Angélica para comandar... A parte 1. A parte 1 e ele ficar com a parte 2. Acho boa essa ideia. Seria essa a ideia. Eu acho que a Eliana entra nesse lugar. É. Na parte 1? É porque o que acontece... O Domingo Legal já está muito consolidado nesse horário. E aí você tem a primeira parte do Domingão que possivelmente perca para o Domingo Legal. Todo mundo que entrou ali perdeu. Só não perdeu quem colocou filme. E aí você acaba manchando a imagem. Fala... Ih, os anunciantes olham assim. Ih, é melhor eu não anunciar nesse Domingão que não está dando tanta audiência. Então você coloca um programa, aprova sem necessidade. É. E aí você queima o outro programa. Porque a justiça se faça, o futebol vem antes. O futebol dá 20, 22 pontos, 25 pontos de audiência. Aí é fácil você manter uma média alta. O difícil é você ser o trampolim para a próxima atração. É. Então aí você coloca o programa num risco. Eu acho que a Globo não vai querer correr esse risco durante muito tempo. Vai colocar o Luciano? Vai colocar. Vai fazer um teste ali? Vai fazer um teste ali. Mas só vai ser um esquenta para o programa... Depois. ...da Eliana. Sim, sim. Aguardemos, né? Vamos aguardar. O que que que... O que que que... O que que... O que 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 que que... Obrigado.